Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que por aí esteja tudo bem, por aqui está tudo bem. Meu nome é Wilkie Dias, eu moro em Trunça, no norte da Noruega, e hoje eu quero começar esse vídeo com um bate-papo, que não vou nem me dar o direito de chamar isso de introdução, porque eu com certeza vou falar com vocês aqui um pouquinho, então vai ser um início de vídeo bate-papo. Hoje é dia, deixa eu olhar, 10, 10 de fevereiro, e eu não sei exatamente o dia que eu vou postar esse vídeo, mas ele está sendo começado a gravar dia 10 de fevereiro. Eu estou trabalhando de home office agora, né, vocês sabem, e aí agora são, falta 10 minutos para as 5 da tarde, eu terminei, o home office era umas 3 horas, aí eu corri, fui ao shopping, não filmei nada lá para vocês, porque, nossa, cada 10 vlogs, 11, eu mostro o shopping, né? É o único lugar que eu tenho ido nesses últimos meses. Aí eu falei, não, dessa vez eu quero fazer tudo rápido, e quando você grava, você leva mais tempo, né? Então eu vou rapidinho, e volto, quando eu voltar para casa, eu converso com o pessoal, que é o que eu estou fazendo agora. Dia 12, depois de amanhã, no domingo, dia 12 de fevereiro, é o dia dos namorados, é o Valentine's Day, que aqui não é só o dia dos namorados, né? É o dia de amar, né? O dia do amor, é o dia que você ama, pode ser namorado, pode ser qualquer outra pessoa, e aqui na Noruega também é o dia das mães. E aí eu fui ao shopping comprar um presente para o Wegel, pelo Valentine's Day, e não filmei nada, porque eu não quero que ele descubra que eu estou armando isso, que eu comprei um presente para ele, para eu entregar no domingo, porque dia 12 no domingo, nada abre aqui na questão do comércio. uns poucos restaurantes abrem, mas shopping não abre, supermercado não abre, e aí amanhã ele está em casa, não daria para fazer nada escondido dele, porque a gente já fica junto o dia todo, eu falei, ah, tem que ser hoje, na sexta, dia 10. Aí eu corri no shopping, comprei um presente e já escondi ali, que quando ele abrir, eu vou filmar ele abrindo, é algo que eu acho que ele vai gostar muito, que ele está precisando, e aí vocês vão ver junto com ele, ele não está sabendo de nada, de nada. Porque ele falou assim, Will, que já que domingo, dia 12, vai cair no domingo e quase nada abre, vamos almoçar, na verdade jantar, vamos jantar fora, no sábado, que no caso vai ser amanhã, dia 11. Aí eu falei, vamos, porque a gente costuma, né, jantar fora no aniversário um do outro, no nosso aniversário de casamento, no Valentine's Day. Aí agora, gente, eu também, né, estou grávida, estou grávida, ok, aqui eu, minha gente, agora esse mamãe está comigo no dia das mães. E aí, gente, eu fiquei pensando, quando eu estava voltando do shopping com o presente do Hegel, que ano passado ele me deu aquela correntinha, que eu contei a história pra vocês aqui no vídeo, eu vou deixar em algum card aqui, linkado, ou desse lado, ou desse lado, a história dessa correntinha, que eu ganhei no dia das mães, ano passado, e quando o Hegel me deu, eu chorei, assim, absurdamente, né, vocês sabem, porque eu não imaginei, não imaginei que fosse meses depois daquele dia das mães, ele me deu a correntinha por engano, não sabia que tinha aquele símbolo, né, dentro daquela correntinha, que é uma mamãe, uma mulher, né, segurando um bebê. E aí, meses depois, eu engravidei, e o tempo voou, gente, voou, 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 que já vai quase um ano, depois de amanhã, né, vai fazer um ano que eu ganhei a correntinha, e dessa vez eu tô grávida. Eu me considero mãe, eu não me considero uma gestante, não me considero uma grávida, também, né, porque sou, mas assim, nesse hoje, eu acordei e falei, caraca, dia das mães de novo na Noruega, e dessa vez eu sou mãe. Mas eu chorar, gente, eu chorei, eu agradeci tanto a Deus. Senhor, os teus planos realmente são melhores e maiores do que os nossos. Às vezes a gente chora sem imaginar que no outro dia as coisas vão ser completamente diferentes, sabe? Questão de meses, meses. As coisas podem mudar e você ser incrivelmente surpreendida como eu fui. Ai, só agradecer, assim, hoje eu acordei com um sentimento de coração transbordando, assim, eu acordei tão cheia, sabe? De alegria, de felicidade, de gratidão, de tanto sentimento bom que eu tento expressar e às vezes eu não consigo. Se eu tentar muito, eu acabo chorando, assim, parece que as lágrimas falam por mim, sabe? E eu tô tão feliz, e aí eu falei, eu vou deixar isso registrado num vlog. Vou fazer um vlog. Tô começando um bate-papo aqui, né, como que vai ser, porque amanhã, como a gente vai jantar fora, e aí eu vou esperar o dia 12, né, no domingo, pra eu dar o presente do Egel, do Valentais, e ele não sabe, ele não sabe, porque ele falou assim, o que você quer de presente? Eu falei, não, não quero nada, não. Eu já tenho o melhor e o maior presente que você poderia me dar, que é nosso bebê, né, Deus e você, assim, eu não tenho palavras pra agradecer. O fato do Egel estar sonhando comigo todos esses anos, não é um sonho que eu sonhei só, ele sempre apoiou e sempre veio segurando a minha mão, sabe? E assim, é uma alegria muito grande poder abrir a boca e falar assim, nosso bebê, sabe? Algo nosso. Ai! E aí eu falei pra ele, não quero nada. O que você poderia me dar, você já me deu. Só que eu acho que ele vai chegar com alguma coisa. O Egel não é de deixar datas passar assim, batido. Pelo menos um cartãozinho, alguma coisa ele faz. Só que dessa vez eu vou tentar surpreender ele, não exatamente pelo dia das mães, mas pelo Valentais, porque eu comprei uma coisa pra ele. Aí eu quero deixar registrado aqui como que vai ser a reação dele e como que vai ser esse momento em que é o primeiro dia das mães na Noruega em que eu agora sou mãe, sabe? Gente, dá pra acreditar, vocês que estavam aí há um ano atrás, quanto essa ausência doía dentro de mim, sabe? E hoje eu acordar com o meu coração transbordando de um sentimento tão único, tão singular, tão especial, tão grandioso, que palavras não são capazes, sabe? De expressar o que eu tô sentindo. Aí eu vou deixar um vlog aqui e a gente vai começar hoje. Eu tô gravando agora o começo, né, esse senta aqui e fala, porque o Egel tá no trabalho. Como eu corri no shopping pra comprar o presente pra ele, ele não tá sabendo e depois quando ele chegasse e eu começasse a falar aqui, ele entende português, ele ia sacar que tem um presente na área. E eu quero que seja surpresa. Aí eu tô começando mais um vlog aqui neste canal chamado Noruega e eu, numa introdução de quê? De oito minutos, que isso não é uma introdução, né? Isso é um oi, gente. Eu quero aqui abrir meu coração, meu coração. Abri o meu coração que eu tô feliz demais, gente. Meu Deus, como eu tô feliz, como eu tô grata, Senhor. Tenho palavras. Eu olho pra cá, eu olho aqui, ó. Fico, meu amor, olha isso. Um ano atrás sua mãe tava chorando sem saber o que ia acontecer, sentindo sua falta, saudade de você. E esse ano, olha aqui você aqui com sua mamãe. Foi no shopping com sua mamãe comprar um presente pro seu papai? Sim, eu fico caduca quando eu olho pra minha barriga. E falo com essa voz boba. E vou aparecer aqui amanhã pra continuar esse vlog. Eu acho que amanhã é domingo. Vai levar uns três dias aí pra eu conseguir fazer tudo, porque amanhã a gente vai jantar fora. E o presente eu só vou deixar ele abrir domingo. Ele não tá sabendo, então ele não vai ficar ansioso. Porque ele é, né? Cês sabem. Ele fica curioso. Você fala assim, ah, eu comprei uma coisa pra ti, mas não pode abrir agora. Aí ele fica. Mas é pro inverno ou pro verão? É preto ou é branco? É quente ou é frio? É azul ou é verde? Fica tentando adivinhar, sabe? Aí dessa vez ele tá sabendo de nada. Nem suspeita. Então, a gente continua amanhã, quando a gente estiver indo no restaurante. Que restaurante, os dois sabem. Ele reservou pra gente ir num restaurante que... Esse restaurante, a especialidade dele é peixes e frutos do mar. O Edgar tá comendo peixe agora, né? E aí a gente vai amanhã nesse restaurante. Eu quero dividir com vocês quando nós estivermos lá. Então, aguenta aí. Fica aí pela amizade que esse vlog está aqui começando. Mas ainda tem mais dois dias pra ele terminar. Pra você vai ser o quê? Dois palitos. Mas pra mim vai ser dois dias até eu terminar de gravar tudo. Então, você fica aí pela amizade que a gente continua já já. Dia seguinte, olha como estou aparecendo aqui. Não ria da minha cara. Não ria da minha cara. Eu lavei meu cabelo hoje de manhã. Mas aí eu deixei ele secar. Tá? É o natural. Olha. Olha como eu tô. Tu vai rir. E aí agora ele só tá um pouquinho frio. Eu peguei uma cadeira. Acho que vai dar pra ver aqui e ali, ó. Tô sentada. Coloquei um espelho aqui. E vou tentar escovar este cabelo. Vou separar em mechas. E vou... Tô olhando pra lente. Pra ver se eu tô separando certo. E vou... Escovando as mechas. Vai levar tempo, gente. Que era pra eu ter escovado quando ele tava um pouquinho mais frio. É mais fácil pra mim quando ele tá mais frio. Mas secou todo. Aí agora só tá... Só um tiquinho. Vai dar certo. Eu mostro pra vocês o resultado. Tô com tempo. Tô sentada. Faz tempo que eu mesmo não arrumo meu cabelo. Um escovo. Eu mostro pra vocês. Como que eu passei disso aqui. Deixa eu abrir aqui. Como que eu passei disso aqui. Pra isso aqui. Mas eu não tava com a transformação completa. A transformação. Que eu queria mostrar pra vocês. A opção que eu tô aqui. Se eu deixo a escova lisa ou se eu deixo ondulado. Eu vou ondular, né? Porque eu já ondulhei esse lado. E também... Demorei, viu, gente? Demorei. Antes eu escovava meu cabelo em 20, 25 minutos. Agora eu olhei aqui. Eu estou há quase 40 minutos. 38 minutos. E ainda não terminei. Tô sentada. Aí, como eu não tô gostando muito dessa ponta aqui, ó. Que eu não soube... Saber eu sei. Mas eu não tive paciência pra ir ondulando a ponta com o secador. Aí a ponta tá estirada, ó. Tá vendo? Vai dizer, eu que corto essa ponta. Não. Não vou cortar essa ponta agora. Porque meu cabelo, olha, tá grande, gente. E se eu ondulasse, ela não ia estar assim, esticada, sabe? Como essa aqui, ó. Aí eu peguei a prancha. Tô aqui com a prancha. A câmera ia caindo em cima da cama. Deu uma balançada. E aí eu vou ondular. Só que pra depois eu não assanhar o cabelo todo, né? Eu já coloquei o vestido. Coloquei o vestido. Passei primer no rosto. Pra também quando eu vestisse, né? Não tirasse o primer. E aí vou terminando aqui. Já ondulei um lado. O outro lado é bem fácil, ó. Eu só faço assim. Eu não fiz uma escova modelada, sabe? Eu fiz a escova meio lisa. Mas eu não quero liso. Eu quero as ondas. Aí eu venho aqui com a prancha. Vou olhar no espelho. Vou descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aqui eu faço isso. E tchan! Tem aqui uma onda. Então, vou fazer todo assim. Todo... Com a ponta ondulada. Só que tá frio lá fora. Tá nevando. Então, não sei se essa ponta vai ficar assim, não. Quando eu saio na neve, no frio, sai tudo. E eu não quero passar ela aqui, não. Quero deixar o cabelo assim. E é rapidinho. Eu só faço isso, ó. Aí aqui eu uso a costa da prancha, ó. Porque essa prancha aqui, ela aqui desse lado, ela esquenta também. Então, é justamente pra ondular. E só, ó. Deu pra ver, ó? Que é muito mais bonitinha, né? Essa você só põe aqui do lado. E vai ondulando tudo. Vamos para a próxima mecha. Próxima mecha. Já coloquei a roupa. Porque depois o cabelo tá pronto, não tem... Negócio de... Roupa desarrumar o cabelo. Ó, só. Aí eu vou pôndo pra cá. Tô parecendo... Parece que não vai dar certo, mas dá, viu, gente? Engraçado. Tô parecendo um turbante de cabelo, né? Vou colocando aqui pro lado. Esse é o jeito que eu arrumei o cabelo aqui na Noruega, minha gente. Tô usando agora a câmera de espelho. Pego aqui a outra mecha. Faço a mesma coisa. Não demora, porque eu já escovei. Chegando aqui no fim. Viro a prancha. E tchan. Coloco pra cá. E assim vamos. Eu vou mostrar pra você quando terminar esse lado aqui. Falta só isso agora, ó. Falta só isso aqui. E aí tô pronta. Quase. Falta isso. É engraçado. Vai dizer, ô, transformação. Não veio transformação ainda aí, não. Calma, cocada. Vai ter. Deus quiser. Vai ter. Eu só quero a ponta ondulada. Não quero essa ponta espichada, não. E pra eu fazer isso com a escova, dá. Mas demora mais. Então eu vou fazer com a prancha. Rapidão, rapidola. Vai ficar como ele diz. Maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Se Deus quiser, vai dar certo. A luz aqui do banheiro é muito melhor do que a luz lá do quarto. Porque daqui são luzes mais claras. A luz lá do banheiro. Do banheiro não. Do quarto. Eu tô no banheiro agora. É uma luz amarela. Então dá pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Depois da ondulação. Não fica melhor do que aquilo? Então esse é o resultado final. Resultado final. Tô pensando em colocar um grampo aqui. Pra ficar... Quero usar um brinco. Quero que mostre o brinco. O brinco que eu vou usar não é muito grandão. Então eu vou colocar... Olha como tá grande, gente. Parece aquele cabelo que você viu aí há alguns segundos atrás. Aquele só tava lavado, viu? Esse aqui não. Esse tá escovado com a ponta ondulada com a prancha. Era bom se fosse assim sempre, né? Se a gente acordasse assim. Seria maravilhoso. Como diz o Eger. Deixa eu ver aqui se eu consigo pôr um grampinho aqui. Porque eu quero usar um brinco. E eu quero que... Esse brinco fique... É evidenciado. Tem esse grampinho, ó. De lacinho. Então eu vou colocar ele aqui. Eu uso sempre os mesmos penteados, gente. Não tem essa criatividade, não. Se você tá mais tempo aqui no canal... Você vai, com certeza, lembrar que eu uso muito meu cabelo assim. Em ocasiões mais especiais. Eu gosto. Me sinto bem bonita. Bem bonita, bonita, bonita. Olha. Vai, vai, vai. Vai dar pra pritar. O brinco. Eu quero usar esse aqui. Tô rindo de mim mesmo, me achando aqui a palhaça. Eu quero usar esse, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar minha correntinha pra fora. Correntinha de coração. Isso é um vestido, gente. Vou mostrar pra vocês já, já. Eu acho que eu já mostrei no outro vídeo, quando eu comprei ele, não? Mas se você... Se você não viu, você vai ver no corpo. Deixa eu colocar aqui esse brinco. Cadê? Tô olhando ali pro espelho pra eu ver. O buraco. Olha. Vai ver aí? Isso é biju, tá? Não vai pensar que isso é orro. Inshallah. Isso é biju. Inshallah. Olha, vai ficar bonitinho. Vai combinar com a presilinha, o cabelo ondulado e a correntinha da pessoa. Quer dizer, uma mulher besta. Nunca se arruma, mas quando se arruma faz logo um vídeo. Isso é verdade. Colocar outro brinco. Ó. Um brinquinho mais sutil. Colocar brincão não hoje. Que esse aqui fica escondido, mas esse aqui mostra. E estou pensando em pôr uns anéis. Uns anéis. Biju também. Eu tenho esses aqui. São três em um. Mas você coloca no dedo. Aparecendo apenas um. Esses, ó. Vou colocar. Pra vocês verem. Todo onduladinho. Ó. Aparecendo um anel só. Deixa eu ver. Olha. Tá vendo? Tá focando na minha biju. E aí eu tenho o outro do outro lado. Eu gosto muito de anel nesse dedo do meio. Eu uso tudo no... Adolescente. Aparecendo um adolescente mandando beijo pra câmera, né? O bico. Na boca. Eu vou passar um pouco mais de manteiga de cacau. Vou passar um batonzinho. Não vou passar forte porque eu vou comer. Então quando eu vou comer. Não gosto de nada. Lambregando a boca da pessoa, não. Vou passar um rímel. E um lápis. Já passei... É baby cream no rosto. Então vai ser só isso mesmo. Basiquíssima. Basiquíssima e meia. E... Rímel. Gostei desse cabelo. Demorei. Não consegui. Rímel vai ser só isso aqui. Rapidão. Rapidola. Cremas. Passa pouco, gente. Pera um pouquinho. Tô achando que eu tô com um pouquinho. De olheira. Também fico com... Esse... Amiguinho... Das olheirudas. Passa aqui. Finalizo com as pontitas de los dedos. E aí já tô pronta. Tá com o dedo mesmo. Eu tenho esponjinha. Mas não sei onde que ela tá, não. Só pra amenizar. Eu dou uma batidinha, assim. Maquiadora vai dizer... Ô, vergonha. Isso é uma vergonha, minha filha. Sabe, né, se maquiar? Não sei mesmo não, maquiadora. A senhora tá certa. A senhora tá má que é certa. E aí esse é o resultado final. Se eu não tivesse grávida, eu jamais usaria um vestido tão colado no corpo. Tá vendo ali embaixo, ó? Ele não é longo, não. Ele para ali, ó. Deixa eu ver, dá pra ver ali na minha perna. Ele é midi. Mas com esse barrigão, isso mamãe nem se importa. A mamãe quer mostrar que tem barriga grande. Aí ela comprou um vestido colado no corpo dela. Fala aqui, quando ela virar assim, ó. Vê meu tamanho. Então, esse é o look resultado final. Aí eu tô aqui já, ó. Com esse casaco. E essa bolsa. Coloco a bolsa aqui do lado. Eu não gosto de ficar segurando a bolsa na mão. Mas essa ela veio com isso. E eu acho bonitinho. Dá um toque legal. Mas eu boto aqui, ó. Boto aqui. Vamos embora. Eu boto aqui, ó. Eu gosto dessa bolsa porque ela é pequenininha, mas ela cabe câmera, cabe celular, cabe tudo. E combina super, né? Com essa cor do vestido. Então, vai ser isso hoje. Essa bolsa aqui é dessa mesma loja que vende bijuteria. Não é de marca nenhuma, não. Mas eu gosto tanto dela, acho ela tão bonitinha. E esse é o look desta mamãe de hoje que vos fala. Aprovado? Reprovado? Olha o tamanho dessa barriga que ficou nesse vestido. Apresenta o quê? Com nove e meias. Depois de nove e meias o resultado. O aparece. Como é a música? Eu não lembro. Mas eu gostei. Vou fazer uma foto depois. Aqui é o tamanho. Isso é muito grande, gente. Eu sou grande. Eu sou grande. Eu sou grande e grande. E minha mãe ama me ver. Por isso que ela comprou um vestido assim, bem colado. Aqui é o calçolona da minha mamãe mostrando. Mas não tem nada, não. É isso. Vou ali chamar o Hegel. Dizer que eu tô pronta. Porque ele se arruma, ó. Rapidão. Eu é que fico aqui panguando no meio do caminho. Mas já tô pronta também. Vamos comer. Olha a neve que pegou a pessoa. Já tô aqui na porta do restaurante. O Hegel foi estacionar. E tome neve, minha gente. Esse restaurante tá lotado, gente. Lotado. É um dos poucos restaurantes especializados em peixes e frutos do mar aqui de Trunça. E ele é bem concorrido. O Hegel disse que reservou uma semana antes. Eu nem sabia. Tô aqui esperando ele. Porque ele foi estacionar. Pra dar sinal pra ele aqui. Aqui, meu amor. Agora é open. Sim. Porque eles colocaram uma plaquinha aqui. Tá lotado, Hegel. É. Full book. Olha que é plástico, né? Aí. Let's call. Deixar seu yak aqui, seu casaco. Eu deixei o meu. Aí eu vim pra cá, pra porta. Pra esperar ele. Porque eu já vi a mesa que a gente vai sentar. E ele foi estacionar. Pra ele não pensar, olha só que tá fechado. A entrada é assim. Essa mesa é lá no fim. Por coincidência, Hegel. Agora que eu vi. A gente tá de verde. Estamos de verdes. Olha, ostra. A cozinha deles. Aqui o bar. E a nossa mesa é bem aqui nesse cantinho. Aqui, Hegel. É aquela ali, ó. Lá do canto. E aí, essa aqui. O que você falou, Love? Estou ansioso para provar essa comida. Isso. Hollywood. Hollywood. Esse restaurante é muito... Muito caro, muito... Muito todos. Não sei. Como isso foi. Ele é bem requisitado. Ele não tem preço popular, gente. O Hegel tá querendo dizer é isso. Não é o preço popular, não. Ele é caro. É um... Acho que é requisitado mesmo a palavra. Não sei. Por meio. É, ele é gourmet também. Vocês vão ver que as porções não são porções gigantescas, não. Mas é gostoso. É bem gostosa a comida daqui. Chegou aqui uma entradinha, gente. Olha. Ela vem numa pedra. São dois bolinhos. Essa pedra aqui, gente, é a pedra que você acha no chão aqui da Noruega, viu? São dois bolinhos. Esse pozinho preto aqui é alga. O Hegel vai provar primeiro. Tá olhando meio assim. Hum, o que é isso? E aí? Pode falar a verdade. A sua cara não tá com cara de que é bom, não. Precisa provar mais. Precisa provar mais. É de peixe, né? Gostei. Gostou? Precisou morder três vezes pra decidir. Deixa eu ver, gente, se é bom. O Hegel provou assim. Deixa eu ver se é bom mesmo. É quentinho. Vem em cima dessa pedra. Pensei que era mais gelado. A pedra não tá quente, não. Mas o bolinho... Olha o tamanho. Tu poderia ser maior, não poderia? Não, Hegel, ele é bom. É um bolinho... Parece bolinho de bacalhau, gente, mas mais macio. É gostoso. O que não é bom aqui é o tamanho, Hegel. Poderia ser maior. Ele é bom, sim. É um bolinho de bacalhau gourmetizado. É bom. Crocante por fora. Essa maionese verde é meio cítrica. E dentro é bem macio. Mas... Minúsculo. Tu viu, né? Que eu peguei com os dois pontinhos do dedo. Muito bom. Outro prato que chegou, gente, é um... Purelock alho poró. Alho poró recheado com... Escreio. Quatro pedacinhos. Hegel, quando a gente sair daqui, vamos no Burger King. Tô zoando, gente. Vou provar. Vou provar primeiro. Olha isso. É o pão. Ah, é. Tem um pãozinho aqui, ó, gente. E manteiga. Manteiga. Agora, uma coisa eu vou te dizer, Brasil. O que essas porçõezinhas tem de pequeno, tem de deliciosas. Gente, esse alho poró... Adivinha, Hegel. Velho de velho de go. Hum. Hum. Muito bom. Ainda veio aqui um pãozinho, gente. Uma manteiguinha. E esse pãozinho aqui, nesse... Nesse azeite aqui de ervas. Meu Deus. Ó. Caiu o Hegel aqui. Esse aqui ganhou, hein, logo. O bolinho... Nunca imaginei que um alho poró fosse ganhado um bolinho de bacalhau. Mas tá divino. Muito bom. Só tinha que, ao invés de ser quatro, ser uns dez. Aquela. Chegou o Kveita. Tá aqui dentro dessa espuminha. E eu amo o Kveita. Amo, amo, amo. Já vou provar aqui. Hum. Uhum. Tá bem gostoso. Vou filmar o Hegel provando dele. Vou provar o molho primeiro. Molho. Muito bom. Tá bom? Aprovadíssimo, love. Ainda vem mais pãozinho aqui, gente. Pãozinho da casa. Uma... Manteiguinha ali. Dá pra ver aqui embaixo. Não tá uma delícia? Eita. Tá tão delícia que eu fiz até um tintim com a colher. Muito, muito, muito delicioso. Esse linguado. Eu lembrei do... Do nome do... Do Kveita em português. Eu acho que é linguado. Muito bom, gente. Hum. Muito, muito bom. Esse aqui é o prato principal, gente. Tem um croquete aqui. De bacalhau. Com um purê aqui de nabo. Tem batata. Tem um chips aqui de celerí com mais purê. O bacalhau rei. E aqui vem outro purê também pra você dividir. Esse aqui é de couve-flor com celerí. Tem uma porção pra duas pessoas, mas o prato principal é assim, ó. Menina, esse aqui tá bonito. Só faltou ser dois pedaços assim, quatro bolinhos assim. Tô zoando. Vou deixar o Hegel provar primeiro. Macalhau você gosta, né, meu amor? Tá bem bonito, gente. Eu conheço quando o Hegel gosta. Que ele nem leva muito tempo pra testar. Ele já põe na boca e já faz o sinal de legal. Prova um pouquinho desse aqui. Deixa eu colocar aí. Deixa eu ver se é bom. Coloca aí do seu prato. Do lado. Vê se é gostoso. Cheiroso demais, gente. Que tal? Olha. Qual nota o prato principal ganhou? Dez. Dez? Uau. Deixa eu ver se eu vou dar dez também, gente. Tá, Hegel. Quando o Hegel tá dizendo velho de bra, é tipo, muito bom. O cheiro disso aqui, meu Deus. Você come primeiro pelo cheiro. Deixa eu ver o bacalhau rei. Hum. Verdade. Isso aqui tá muito velho de bra mesmo. Velho de bra, gente, em norueguês é muito bom. Deixa eu ver com o purê e o chips. Hum. Muito bom. Deixa eu provar um pedacinho do croquete. Deixa eu ver se eu abro aqui. Pra testar também. Nossa, mãe. Que coisa cheirosa. E o cheiro não deixa a desejar pro sabor, não, viu, gente? Vou provar um pedacinho do croquete. Deixa eu ver. Hum. Meu Deus. Dez de dez. Muito bom. Muito, muito bom. Sobremesa chegou, gente. É um sorbê de mistilo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Com chocolate branco aqui, ó. Vou dar o chocolate branco pro Eguer. Vou comer só o sorbê. Eu não tô comendo muita sobremesa ultimamente, mas essa daqui eu tô curiosa pra provar. Vou começar aqui por mim provando esse sorbê. Esse sorbê de mistilo. Parece açaí, olha. Não me surpreendeu. É gostoso. Mas, mistilo congelado e batido. Sobremesa não me surpreendeu, não. Não tá ruim. Mas, tipo, o que você vai esperar de um sorbê, né? Tem muito o que esperar. Tá gostoso. Deixa eu filmar a reação do Eguer. Tem um toque meio de citron-limão no fundo, gente. Esse chocolate é bom, Eguer? Eu acho que o Eguer tá a mesma reação que eu. Tipo, é gostoso, mas não me surpreendeu tanto, não é? Mas ele ficou muito bom. Normal, não? Mas ele disse muito bom. Gostei. Você gostou? Toma esse aqui. Não quero, não. Vou comer só o sorbê mesmo. Foi que ele gostou da sobremesa mais do que eu, gente. Eu não comi a minha toda. Dei pra ele. Aí ele só virou a cumbuca. E já tá ali. Ele disse o quê? Você disse o quê, meu amor? Ele gostou dessa. Muito bom sobremesa. Ele gostou da sobremesa mais do que eu. Eu achei extremamente doce. E, assim, gelo, né? Mas ele gostou mais. Ele disse que o chocolate era bom, né? Muito? Amor. Saímos do restaurante. Tá uma neve. O Eguê, ele só me jogou aqui dentro do carro. Tá lá fora. Dá pra ouvir o barulho. A luz desligou. Aqui ele. Cadê? Tá ali, ó. Tá limpando o carro. Que nevou muito. Tchau, 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 tchau.